E o ministro da Justiça também falou sobre as modificações que o governo pretende fazer nas regras da lei seca. Segundo o ministro, quem deseja provar que não bebeu, terá de recorrer ao bafômetro. Qual é a alternativa que nós estamos debatendo nesse momento? É a alternativa de nós tirarmos o nível de dosagem mínima da descrição do delito, dizermos que o estado de Ibiraguês pode ser provado por quaisquer das provas emitidas em direito, testemunha, filmagens e outras que possam ensejar esta prova, de maneira que a própria pessoa que queira demonstrar que não está embriagada, queira fazer o exame do bafômetro, ou seja, é inverter a lógica. Não que soprar o bafômetro é necessário para a condenação, mas que soprar o bafômetro é uma peça central para que a pessoa possa se defender e dizer que não está organizada.